Pessoal gosta Eu estive na rua Percebi que a rua chora e chora mesmo É quanto a solidão, sofrimento, vidas a esmo Sonhos que foram esquecidos, jogados no vento E o fogo da desilusão diluindo o talento Toda a fumaça que marcou a pele, manchou a alma Treta, cabulose, eu no meio pedindo calma Ei menina, cadê o brilho no olhar? O noivo quer te chamar pra dançar Não importa o tempo de sofrimento e derrota O convite vem com uma nova proposta Onde a lágrima é secada, na brisa do vento Abra o sorriso porque chegou o seu além Entendi, herdeiro sou Filho do grande eu sou E sofre, faz parte Entendo o recado Já lançou a mão do ar Estou em vantagem Entendi, herdeiro sou Filho do grande eu sou E sofre, faz parte Entendo o recado Já lançou a mão do ar Calma que fácil não seria Você sabe disso Cerrou no meio do caminho Volta pro início Decepção amarga Raja de me tranca a fé Mas repare lá Os montes de cião em pé Inabalável na postura de um bom soldado E no final vem galardão Recebe o recado O céu se alegra toda vez que se levanta da cama E o universo e o criador dizendo que te ama A carne incita a malícia O mel é o prazer E quer ser submissa a você Mas privilegiado Olha os quatro ao seu redor O diabo gastando as vidas e não tendo dó Levanta pelo que os joelhos se dobrarão Ataca que as portas não resistirão Alimenta essas almas sedentas de fome Essa é a manifestação do filho do homem Entendi, herdeiro sou Filho do grande eu sou E sofrer faz parte Entende o recado Já lançou a mão do ar Estou em vantagem Entendi, herdeiro sou Filho do grande eu sou E sofrer faz parte Entende o recado Já lançou a mão do ar Estou em vantagem Entendi, herdeiro sou Filho do grande eu sou E sofrer faz parte Entende o recado Já lançou a mão do ar Estou em vantagem Entendi, herdeiro sou Filho do grande eu sou Sofrer faz parte Entende o recado Já lançou a mão do ar Isso daí é pra uma parte coisa, né? A gente começa um projeto No meio do caminho a gente desiste Só que você é o único representante daquilo que você acredita, moro? A não ser que você tenha diversas pessoas acreditando junto com você Eu decidi acreditar E aí eu invisto naquilo que eu acredito Pô, Tiago, mas eu não tenho grana pra investir Mas e conhecimento, e estudo, e dedicação? Você consegue? Você consegue dedicar mesmo naquilo que você acredita? Ou você vai ficar na segurança do seu salário por mês? Enriquecendo uma empresa que você nem acredita no trabalho dela Você é representante dos seus sonhos Eu entendi Você é representante dos seus sonhos Eu entendi Eu sou Sofrer faz parte Entendo o recado Já não sou a mão no arado Entendi, herder o sonho Pô, na outra Hoje estou com dadação Eu sou E o Nezé, o Marvin Gaye Está cantando pra vocês Entendi, entendi, entendi Entendi, herder o sonho Pureza de coração Não desista da sua vida Não Entendi, herder o sonho Não desista da sua vida Ela é muito importante Você é filho do grande eu sou Entendi, herder o sonho Entendi que herder o sonho Entendi, herder o sonho Entendi, herder o sonho A gente não precisa repetir A gente não precisa repetir as mesmas coisas que as pessoas que estão ao nosso redor fazem Morou, mano? Como diz a mamãe, você não é todo mundo Você não é todo mundo, mano Você veio aqui pra terra com um objetivo, com um porquê Certo? Talvez seja pra fazer a diferença na vida de alguém Talvez seja pra ser o alívio em meio à dor de alguém, tá ligado? Saca aquele copo de água no deserto Talvez você veio aqui pra ser alívio pra muitas pessoas Talvez você tá aqui pra ser equilíbrio Não foge da sua responsabilidade, daquilo que foi designado pra você fazer Que o que você foi chamado pra fazer, só você pode fazer, mano Mais ninguém Eu Estou em vantagem Entendi, herder o sonho Filho do grande Eu sou Sofrer faz parte Entendo o recado Já não sou a mão do arado Estou em vantagem Entendi, herder o sonho Filho do grande Eu sou Sofrer faz parte Entendo o recado Já não sou a mão do arado Dada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau